Na propriedade da família Comunelo, na comunidade rural de linha Rio do Mato, interior de Francisco Beltrão, a produção leiteira mudou nos últimos tempos. Aqui se produz leite há mais de 20 anos, mas nos últimos três, o manejo, a produção e o controle de qualidade estão bem diferentes do início. A novidade inicia logo após o nascimento, quando os animais são separados por lotes e são eles que escolhem o melhor momento para o aleitamento. O aleitador automático prepara o alimento para cada animal através de um chip colocado nas bezerras. E são elas que escolhem o momento e a frequência da amamentação. Tudo isso contribui para o desenvolvimento. Toda a parte da automação dele tem um sistema, então ele ajuda no desenvolvimento da bezerra, na bezerra se desenvolver mais rápido e com menos custo. Então toda a programação da alimentação ele consegue fornecer para a bezerra, ou seja, mais leite ao dia. Nós criamos aqui um plano de crescimento para a bezerra, então a bezerra vai vir mais vezes no aleitador e ser amamentada mais vezes durante o dia. Em vez de um sistema manual que a gente aleitava duas vezes ao dia, esse sistema consegue aleitar a mesma quantidade de leite cinco, seis vezes ao dia. Então o desenvolvimento da bezerra é maior. Na hora da ordenha, mais tecnologia. A propriedade conta com dois robôs de ordenha que atendem 122 animais. Aqui o fluxo é livre e novamente é o animal que escolhe quando e quantas ordenhas diárias. Tudo é automatizado, sem a necessidade de um ordenhador. O animal vem até o local voluntariamente e enquanto se alimenta, o robô faz todo o trabalho de limpeza, retirada do leite, controle de qualidade, volume e após o término, novamente a limpeza para então liberar a vaca. Nós temos na saída do robô um portão de separação, né? Então, está no dia de secar a vaca, o robô separa para ti, deixa na área de separação para fazer a secagem. A vaca precisa ser inseminada, né? Ele vai, tu cria um protocolo, ele vai separar esse animal e deixar na área que é para fazer a inseminação. Então é o que a gente fala, né? Você tem a propriedade na palma da mão e você consegue fazer as tarefas de uma forma mais prática, mais rápida. Esse é o objetivo, né? Esse processo livre oferece um aumento de produção. Tem animal por aqui produzindo 75 litros diários, enquanto uma média no sistema de ordenha convencional ficaria em 34 litros. Tem animais no sistema sendo ordenhados cinco vezes por dia, né? Então, vaca no pico de produção que precisa ser ordenhada mais vezes, o robô vai fazer isso. Tu consegue ter pico de lactação mais rápido, a vaca vai entregar mais leite na lactação e dá um bem-estar animal melhor para ela. Ou seja, a vaca não vai carregar ubra, né? Mas a tecnologia não para por aí. Na hora da alimentação, entra em cena outro robô que empurra os alimentos aos animais. Além disso, cada vaca recebe um colar com pêndulo e chip que, juntos, colhe informações importantes, como, por exemplo, se o animal está doente ou até entrou em trabalho de parto. Tudo é repassado diretamente ao smartphone do produtor. Auxilia muito, diminui muito a mão de obra, né? Principalmente na questão de parto e na vida da vaca, né? Hoje, numa dieta, por exemplo, tu tem que saber qual que é a ruminação que a vaca está tendo diária, quanto tempo a vaca está comendo, quanto tempo a vaca está deitada. Isso aí é extremamente importante para ajuste de dieta, para produção de leite, para bem-estar animal. Todo investimento garantiu a premiação na última via tecnológica do leite, como a propriedade entre as cinco maiores produtoras de Francisco Beltrão. Com tanto benefício, Maciel Comunelo já investiu na aquisição de mais dois robôs de ordenha. Eu sempre digo que nós conhecemos o sistema de ordenha robotizada em outras propriedades, né? A gente teve que sair do sudoeste, que na época não tinha. Então a gente deixa bem aberto isso, assim, desde que marcada e agendada, a gente recebe muita gente, sim, e com o maior prazer de estar mostrando a tecnologia que existe e que venha ajudar o produtor, né?